Opa, e aí, tudo bem? Bom, a gente vai começar aqui um projeto em que vai falar dos fundamentos da internet, né? E eu queria desenvolver com você um navegador, um browser. Não é um browser pra você usar, tá? Não quero concorrer com o Chrome, com o Firefox, com o Edge, nada disso. Seria naturalmente inviável fazer um negócio desse, né? Ainda mais eu sozinho, enquanto é uma empresa multinacional, com equipe gigantesca e tal. Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando de a gente desenvolver um navegador muito simples, mas que faça o básico de conseguir navegar num site, sabe? Pra que a gente entenda os fundamentos, pra que você entenda o que tem por trás, o que o navegador faz quando você vai lá, digita o endereço e acessa um site que você construiu. Beleza? Vamos lá, vou dividir a tela aqui. E a gente precisa começar tendo um site simples pra teste. Então, vou entrar aqui na minha pasta de localhost. localhost, tá vazia, tá? Então, meu localhost aqui. Se você acessar, você vai ver que não tem nenhum arquivo, né? E vou começar criando um arquivo aqui, ó. Index.html. Tchau. Tchau. Obrigado. Assim. Ok, está ali. Vou colocar... Vou colocar dois linkzinhos ali, né? Desse jeito, tá? Só que tem mais alguma coisa aqui. Vou colocar um HR. Está aí o nosso site. Muito bem. Rodando no nosso servidor. Eu tenho um Apache rodando aqui na minha máquina, tá? A segunda página... Ela vai ter só um título. E a terceira também. Então, está aí o site. Segunda página. Terceira página. É o básico aqui, né? Só pra gente ter um sitezinho e ir lá conectar e navegar, tá? Bom, vamos lá. Quais são as regras do desafio aqui? A gente não vai usar nenhum módulo que não esteja na biblioteca padrão do Python. Então, a gente vai usar só módulos da biblioteca padrão. E mesmo da biblioteca padrão, a gente vai escolher módulos que vão lidar só com problemas de baixo nível. Então, o último nível de abstração antes de mostrar a página, a gente não vai usar da biblioteca. A gente vai construir do zero. Por exemplo, o Python tem uma biblioteca chamada urllib, que pode fazer requisições à internet, né? Requisições web. Então, a gente não vai usar o módulo requests, nem nada disso, nem o async.io, nem nada disso. Mas a gente também não vai usar o urllib. A gente vai construir a nossa conexão diretamente ao site usando sockets, tá? Ah, o próprio módulo de sockets do Python é um módulo que está na biblioteca padrão e que eu poderia não usar. Poderia reescrever. Inclusive, isso é interessante, né? Você vem aqui, olha só. Import Socket. E aí, você vai imprimir Socket aqui. Você vai ver que o módulo Socket, ele é escrito em Python aqui, ó. Então, se alguém escreveu, a gente poderia escrevê-lo, né? Naturalmente, a gente podia construir esse código todo aqui, tá? Mas aí é baixo nível demais para o nosso objetivo aqui. Seria possível? Seria perfeitamente possível, tá? Mas aí eu acho que é ir muito, muito no baixo nível e deixa de ser instrutivo, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada browser, porque... Ah, já tem até uma lá. Porque nosso browser não tem nome, né? Então, vai se chamar browser. E nesse primeiro vídeo, o nosso desafio é conseguir fazer uma requisição e listar o HTML na tela. Só isso, tá? Então, vamos lá. Vou importar Socket. Vou fazer S é igual a Socket.Socket. Ah, um detalhe importante. Dá para você fazer esse mesmo teste? Deixa eu aumentar aqui, cara. Usando o Telnet, tá? Então, vamos lá. Telnet, localhost, porta 80. Get barra. HTTP 1.1. O host é localhost, connection close. E tá aí, ó. Ok? Então, deixa eu explicar o que está havendo aqui, tá? Um Socket é um canal de rede entre duas máquinas. Uma máquina está se comunicando com a outra ali. Geralmente, num Socket, você tem um cliente e um servidor. Os dois fazem a mesma coisa. Enviam dados de um lado para o outro, tá? Qual a diferença entre o cliente e o servidor? É que o cliente é o cara que abriu a conexão. Ele foi lá e requisitou. Senhor servidor. Senhor servidor, fale comigo aqui na porta 80. Foi o que eu fiz quando eu digitei aqui. Telnet, localhost, porta 80. Então, eu estou dizendo. O Telnet está dizendo para o meu Apache. Está dizendo para o meu sistema operacional. O que vai dizer para o Apache? Está dizendo lá para o meu Apache, ó. Fala comigo. E aí, o Apache responde para ele aqui. Simplesmente escutando o Socket. Tipo, diz aí. O que você quer? E aí, eu digitei aqui no Telnet esse comando. Quando eu dei esse comando, dei enter. O Apache me devolveu essa série de cabeçalhos HTTP aqui. Seguido do meu HTML. E fechou a conexão. Porque eu tinha mandado um connection close lá. Beleza? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Olha só. Eu vou fazer um socket que conecta em 127.0.0.1 na porta 80. E aí, eu vou enviar comandos HTTP. Get barra. HTTP 1.1. Host. Localhost. Connection. Close. E aí, eu vou mandar receber 4.096 bytes. Tuple object cannot be interpreted as an integer. Ah, não é socket.socket.socket. Vamos lá. Importa socket.socket.socket.socket.socket. Create connection. É esse cara aqui. Muito bem. Tentar executar. Ah, precisa ser byte, senão string. E eu recebi de volta aqui um bad request. Por quê? Porque eu acho que as quebras de linha tem que ser em formato de Windows. Vamos ver se é isso. Ah, agora faltou um negócio aqui, que é o seguinte. Aqui no final. Barra R. Barra N. Barra R. Barra N. Eu tenho que dar dois enters ali para ele entender que o meu comando... Aí. Muito bom. Obtive aqui o HTML. Beleza? Então, obtive os headers HTTP seguidos do HTML. Tá? Então, isso aqui é um negócio que você precisa entender, cara. Porque no dia a dia faz falta esse conhecimento. É por isso que eu estou fazendo essa série agora, né? Faz falta você entender o que é o HTTP de fato, né? O que é um GET, um POST, um PUT, qual a diferença entre um e outro, né? Então, aqui eu fiz o nosso código fazer GET. O método GET lá, tá? No método GET eu não envio dados. Então, eu faço só a requisição, envio os headers e acabou. E tá ali, né? Quando eu dou dois enters aqui, terminou os headers. E, em seguida, o servidor vai responder para mim aqui os dados, os detalhes. Beleza? Bom, é isso, tá? Começamos, né? Temos aqui um início. A gente vai, no próximo vídeo, dar uma melhorada nesse negócio aqui. Tem quatro linhas de código, não tem nada ainda, né? Vamos tornar isso aqui uma função reutilizável. Vamos melhorar o formato como a requisição é feita, né? Para a gente começar a construir, de fato, o motor de conexão à internet do nosso navegador. A parte do nosso navegador que fala com o servidor, beleza? Vai ficar bem interessante. Não perde, tá? Se inscreve no canal. Clica no joinha lá, né? Desse vídeo. Clica no sininho. Ativa as notificações. Faça o que for possível aí para você ser avisado. Para você não perder o próximo vídeo, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!